Será que cumpriram nossas expectativas? O evento tão esperado, o novo mini evento do Portal Sagrado começou e começou num dia não esperado, com certeza no meio da semana a expectativa natural de todos os eventos é com que se iniciem sempre pelas sextas-feiras e naturalmente sigam por um período de uma semana, assim como é proposto nesse próprio evento. Ele terá uma durabilidade de sete dias e a cada dia você terá a possibilidade de fazer as suas investidas nos portais que se abrirão nos prados altos semelhantes aos eventos sazonais que ocorrem no jogo Night Hood. Entretanto, numa quarta-feira surpreendente, o evento começou para terminar, para alcançar o seu final semana que vem, na quarta-feira seguinte, serão sete dias de evento, contando com o primeiro dia, faltam mais seis dias para sua conclusão, segundo a própria barra do evento, como vocês podem observar, e esse evento, ele traz várias coisas que talvez não fossem as exatas expectativas esperadas por todos os cavaleiros. É um mini-evento, mas mesmo assim, trouxe algumas dificuldades, por exemplo, na coleta dos pontos do próprio evento. Como vocês podem observar, desta vez não existe boss, chefão para invocação que seja do próprio evento. Isso ajuda bastante quando você invoca um chefão, poderiam ser reaproveitados até os próprios chefões, os próprios boss, que nós temos aqui na playlist dos chefões da ilha, que nós enfrentamos constantemente. Era só mudar a nomenclatura, desta vez, como fizeram com o Rab da última vez do evento Bluma Absal. Acho que aquilo lá ficou bem exemplificado, que é possível reaproveitar até mesmo alguns dos monstros. Uma das novidades também é essa nova mercadora. Ela provavelmente vai ficar disponível aqui só durante o período do evento, mas esse link aqui dessa mercadora, talvez não. Se ela ficar disponível direto também seria interessante, porque daí você vai poder, com o tempo, o período do seu farm, do seu desenvolvimento, comprar estas moedas escuras aqui que liberam para vocês o prêmio do evento. Esse evento é voltado unicamente para essas skins. As skins são embelezamentos, são apenas emoldurações que vão fazer uma personalização do seu cavaleiro. Elas não trazem nenhum boost, não trazem nenhuma melhoria efetiva para o seu cavaleiro a nível de dano, ou de defesa, ou de performance de forma alguma. Entretanto, é muito legal, principalmente quando você já finalizou o nível 60, está no endgame, você personalizar o seu cavaleiro ao seu gosto com vários tipos de skins variadas. E nesse evento o objetivo é trazer as skins de eventos do portal anteriores, de anos passados, porque eles são limitados, todas essas skins só surgem uma vez por portal. E depois não retornam, acabam vindo novas modelações e eventos novos. E agora está sendo disponibilizado nessa loja, vai ficar disponibilizado essas skins, essas modelações, para você conseguir resgatá-las de eventos anteriores. Um fator interessante é que essa modelação, essas skins, elas vão ficar disponíveis e as moedas são cumulativas. Então, existe a chance, a possibilidade de mesmo que você não consiga resgatar essas moedas neste evento agora, você poderá fazer os seus enfrentamentos, coletar, acumular, e no próximo evento terá uma quantidade maior de moedas acumuladas sequencialmente para fazer as suas compras das skins que lhe é prazer, que forem mais interessantes para o seu cavaleiro. Se você tiver um nível legal, você poderá conseguir uma quantidade, uma conquista de pontos da barra do evento razoavelmente interessante, sem a necessidade exata de comprar o passe. Esse evento, ele só lhe dará uma investida, você só poderá entrar uma vez no portal por dia. E se comprar o passe do evento, terá essa chance duplicada. Com uma investida por dia, você consegue, em média, estando a um nível máximo, jogando no modo especialista, em torno de 1.500 a 1.600 pontos diários, só nas investidas do portal. Se comprar o passe, 3.000, 3.500 pontos diários. Isso vai lhe favorecer, possibilitar concluir a barra do evento. Mesmo concluindo a barra do evento, também tem um outro porém. Você não vai conseguir quantidade suficiente de moedas para fazer suas compras com um único evento. Porque esse é um evento muito play to win mesmo. Esse evento aqui, ele não vai trazer nenhuma melhoria de performance para o seu cavaleiro. O objetivo aqui é só a personalização. Então, eles realmente estão vendendo roupinha de cavaleiro na caruda. E você vai comprá-las se achar que vale a pena. Eu achei muito bonita a do robô, a roupa Android aqui. Mas eu, sinceramente, não pretendo comprar esse passe agora. Eu quero experimentar o passe. Eu falei isso na última vez. Que é interessante você experimentar primeiro o evento. Ver se realmente vale a pena investir. E se achar interessante investir, você investe. Dessa vez, eu creio que eu não vou fazer isso. Eu não vi tanta vantagem para mim agora, ainda nesse momento da campanha. Eu também não achei interessante comprar. Mas eu vou fazer o evento e acumular as minhas moedas. E vou guardá-las para futuramente, quando surgir uma skin que me interesse, realmente vou adquirir. Então, é esse o objetivo maior. Os baús também. Você tem a possibilidade de comprar os baús. Os baús do evento. E se você comprar até 5 baús do evento e abrir, você vai conseguir uma quantidade de pontos. Tanto pontos da barra do evento, quanto alguma quantidade ou uma possibilidade na quantidade de moedas também. Mas as moedas, que é o valor, que é o troféu mais buscado desse evento, você vai conseguir realmente só na barra e no cumprimento das charadas. Charadas, essa que eu espero de todo o coração, que venham pelo menos uma por dia nesses 7 dias. Porque foi liberado apenas 25 moedas na primeira charada. Se vier pelo menos uma charada por dia, nós temos um cumulativo aí interessante de moedas que possa nos ajudar a desbloquear pelo menos um item de personalização. Mas, se for pensar assim, de maneira geral, para desbloquear os itens de personalização, acho que talvez seja interessante você simplesmente ir na loja e comprar com as gemas. Eu acho que eles deveriam, já que estão buscando monetizar ainda mais o jogo e conseguir os seus ganhos, que é muito justo pelo seu trabalho. Eles deveriam liberar essa loja, depois do evento, a loja das skins, deixar ela liberada constantemente com a possibilidade da compra dessas skins através de gemas. E daí o jogador, o player, ele vai comprar um pacote de gemas e ir lá liberar suas skins. Assim como é, por exemplo, na própria loja do evento. Talvez uma mecânica diferente ou qualquer coisa que mude essa forma de comércio com gemas. Mas acho que seria a coisa mais lógica se fazer do que criar esse evento que parece ser um pouco mais difícil do que se apresenta e acaba trazendo um recurso tão pequeno em suas investidas diárias. Eu achei que o evento, ele ficou um pouco aquém, teve uma publicidade muito alta, um hype e não entregou tudo o que esperávamos. Não nos deu a ação, o entretenimento esperado. Se você for um player mais fraco, ou você estiver começando agora, você pode fazer esse evento, faça seu acúmulo de moedas também. Eu tenho aqui outras contas, são bem mais fracas de outras guildas que eu estou participando. Estou fazendo aqui um vídeo sobre uma guilda completa com as minhas contas, que eu as uni, tem vídeos aqui na playlist desse canal. E vocês podem observar que eu consegui ter um bom desempenho, até com a conta general aqui. Ela é uma conta que está bem no comecinho, está antes do nível 10. Então eu já desbloqueei os pratos altos e no primeiro desbloqueio não vou conseguir fazer especialista, porque eu preciso ter um nível superior para fazer o nível especialista. Mas posso fazer o normal e vou conquistar alguns pontos e fatalmente, sequencialmente, desbloquear algumas moedas. Isso vai me ajudar no futuro, mas toda a conta que está começando, qualquer item que você conseguir, já vai lhe ajudar bastante. Tem a barra do evento, é uma pequena barra, mas ela tem alguns baús, ela tem alguns itens, alguns heróis. Tem a Gun, que é uma heroína que vai ajudar bastante no desbloqueio de quem estiver começando na campanha. Então realmente vale a pena fazer. Se vale a pena comprar o passe você mesmo sendo iniciante, vale sim, porque no caso esse passe aqui, ele não é competitivo. Então se você comprar, você vai ganhar dobrado e vai acumular a mesma quantidade de pontos que todos os outros cavaleiros. A diferença é que você não vai conseguir fazer do modo especialista. Então eu não sei como vai ser o seu desempenho até o final da barra, você vai conseguir concluí-la com tamanha efetividade. Mas vale pelos itens que estarão sendo disponibilizados, realmente vale. E tem também o Boss, que é um monstro errante, que ele vai aparecer todo final de tarde, eu acredito. Todo final de tarde, a partir das 5 da tarde mais ou menos. Bom, final de tarde, eu peguei ele aqui depois do almoço e o enfrentei com uma outra conta aqui, Narak Legado de Giza. Consegui fazer o meu primeiro enfrentamento contra este monstro errante. Ele também, se você fizer as ações de maneira correta, você vai espanar, vai conseguir vários pontos da barra, cada ação correta. Assim como qualquer monstro errante, ele tem 3 ações que você precisa executar de maneira assertiva e vai conseguir vários pontos do evento. Um pouco de XP e também um baú, aliás uma liberação que vai te auxiliar no desbloqueio, na antecipação dos pontos do evento. Então, é um personagem diferente, é interessante, merece talvez até um vídeo só sobre ele, ele tem uma aparência dos darkons, dos escuros. Não foi um desafio tão absurdo, achei que ele seria bem mais forte, mas realmente vale a pena fazer esse enfrentamento, que ele vai te auxiliar no acúmulo de pontos. Esse é o evento, eu não posso dizer que é um super evento, na verdade é um mini evento, literalmente é um mini evento. Mas, para mim, a nível de entretenimento, acho que deixou um pouco a desejar e faltou um pouco dessa estiga mesmo, faltou um pouco de criar um pouco mais essa vontade, esse anseio, por causa do hype que ele levantou, para fazer-nos investir. E acho que a Midoki esqueceu que, além de ser um jogo de entretenimento, isso aqui é um negócio, como um bom negócio, tem que cativar os seus clientes através do produto que ela está oferecendo. E, por vezes, tem pecado nessa oferta e acaba fazendo uma desmotivação da comunidade, assim como eu vi no grupo de WhatsApp, vários cavaleiros acabam se desmotivando em fazer o seu investimento no passe, porque realmente não vê um retorno que o evento prometeu. Bom, eu sou Eliseu Rodrigo, auxilia essa comunidade, favoreça-me aqui com o seu like, se inscreva nesse canal, tem um grupo de WhatsApp no link da descrição desse, de todos os vídeos de Nightwood, onde você pode me encontrar, encontrar vários fortes cavaleiros, já quase 200 cavaleiros nesse grupo, onde nós conversamos sempre sobre o jogo, tiramos dúvidas e acrescentamos muitas opiniões que, sem dúvida, vai te ajudar no seu crescimento individual. Um grande abraço e, com certeza, nos vemos na sequência dos próximos vídeos. Eu quero ver até onde vai esse evento. Vou, até o final, fazer todos os dias dos enfrentamentos com o meu cavaleiro Draco de Giza e, com certeza, vou acumular esses pontos, mas acho que nessa primeira estreia não vou comprar esse passe, não. Vou guardar o dinheirinho para comprar o passe do próximo evento, que será o Troll, o evento Caça aos Trolls, que eu creio deva começar agora já dia 15. Se não começar nessa sexta-feira, eu acho que não deve começar, não. Normalmente, começam sempre nas sextas-feiras dos portais, mas, por conta desse mini-evento, eu creio que semana que vem deva começar. E, sem dúvida, será um evento muito especial. E, sem dúvida, será um evento especial. E, sem dúvida, será um evento especial.